É bastante importante, principalmente pelo convívio social, né? E uma situação diferente, em razão de que nos últimos anos ele só teve a oportunidade de praticar o esporte com um grupo muito reduzido, em quadra, e aqui um grupo maior, em contato maior inclusive com a natureza, e um convívio maior inclusive com os familiares, né? Muito importante. Eu gosto muito do Bernardo Gabola, ele ama e melhorou muito a disciplina dele e, como diz o Eustáquio, é show de bola. É, dá até certo, porque até em casa ele já melhorou muito e já passou a entender de futebol e o esporte está fazendo muito bem. Naturalmente lá o Esporte Galera tem ajudado a gente muito na criação do nosso futebol. Extremamente importante aí para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento de disciplina das crianças, né? O trabalho que a 433 tem feito aí com as crianças é extremamente importante, né? Que, acima de tudo, prevalece o comprometimento deles e não a questão de vencer ou competir, né? Mas sim a questão de estar aí convivendo socialmente entre eles e vivendo bem. Isso é importante. Eu acho bacana essa questão do meu filho estar fazendo o esporte lá no Espaço Galera e vir aqui para o campo para poder desenvolver melhor, né? Igual o espaço, tudo diferente, porque por mais que seja um sonho distante, a gente sonha, quem sabe, um filho da gente um dia virar um jogador profissional, tudo. E essa adaptação de espaço, de campo, tudo, é muito importante, porque sonhar é uma coisa que a gente faz e ninguém pode roubar da gente, né? E o meu sonho é que meu filho um dia, quem sabe, possa chegar lá. É fundamental esse trabalho. Eu acho que para as crianças isso é um começo de tudo e a base é a orientação. Se não tiver orientação, não for organizado e estruturado, dificilmente o trabalho vai fazer sentido. Então, acho que a iniciativa é excelente e o trabalho vai colher frutos com o tempo.